Bem-vindo de volta. Em Bogotá, na Colômbia, o Corinthians conseguiu um empate contra o Santa Fé e se manteve na liderança do Grupo 8 da Libertadores. Foi o começo amarrado. Logo aos 10 minutos, uma das torres de iluminação do estádio El Campin parou de funcionar e a partida ficou interrompida por 13 minutos. E quem voltou melhor foi o Santa Fé. Nesse lance, pelo menos três jogadores do time colombiano estavam impedidos. Mas em seguida, o gol foi legal. O chute de Gordirro pegou na trave e no rebote Antero marcou. Já a bola na trave do Corinthians não deu em gol. O Corinthians só conseguiu empatar no segundo tempo. Belo passe de Guilherme para Elias. Um a um. Gol! No fim, o Corinthians segurou a pressão e arrancou um empate que deixou o time em primeiro do Grupo 8 com 10 pontos, dois a mais que o Santa Fé. E começando...